E pecados, qual o exemplo é pra seguinte geração, hein? Sua confiança são suas pedras e aliados Seus problemas se resolvem com mais sangue no chão, né? Eles que bebem e erram na criação, né? Eles torturam, fazem sua mente prisão, né? Eles te fazem nunca mais ver a luz do sol É triste ver essa ganância jogada na escuridão Sou pé na porta, me chamaram, eu tô de volta Eu fui embora com a pergunta, volto com mil respostas Acharam que eu morri, que eu não fui o máximo que pude Alguns morrem pelo pecado, outros morrem pela virtude E eu não, eu assumi uma missão Chegar no topo e acham que eu não consigo fação Melhor que isso, chupam Não existe, tenta amanhã Se eu quero, eu consigo, se pé é algo do meu clã, vem Nunca foi burla e nem luxúria E muito menos orgulho, vai dar, dê Minha ganância, tive esperança E um só gole, eternidade Hoje o cavaleiro já não é mais derrotado Eu sinto dor pra mostrar o quanto estou vivo na terra Passou da era da raposa, querendo ave calda Hoje a raposa quer encontrar fonte da vida eterna De tanto eu querer, eu nunca vou morrer Pra sempre eu vou ser o pecado da ganância De tentar me prender, vou mostrar pra você Quão grande é o poder do pecado da ganância Falei que não ia morrer, mas o mundo sem ela eu até queria as vezes Minha ganância não afeta meu amor por você, Helen Eu mataria todos os demônios e todos os deuses Você é uma cicatriz, porque fez isso por mim Meu corpo regenera, mas a minha alma não E pra eu te dessorri, o pecado não pode ser apagado Eu vou buscá-la, você vai segurar minha mão Sou bandido, então não fique escondido Vou te fazer um pedido, eu tô sendo sincero Não foi percebido que eu roubei seu restilo Enquanto eu tô com o poder infinito, seu poder de luta vai a zero Eu sempre achei que seria só assim pra sempre Confio em quem tá comigo, os procurados verdadeiros Quem diria, hein, que quem salvaria o reino? Raca não sai o bonde inteiro, o pecado sou o cavaleiro Sua arma não impede, o meu psico é o hot Que quebra o feito snack, pode achar Que tá ganhando por ter me atingido No final vou tá sangrando, mas eu vou tá sorrindo Sete minutos Sidney Scassio nos Binos O primeiro Do Rap Nerd tá de volta Sétima Legião De tanto eu querer Eu nunca vou morrer Pra sempre eu vou ser O pecado da ganância Se tentar me prender Vou mostrar pra você Quão grande é o poder Do pecado da ganância Do pecado da ganância Tá dando vai A todos Do pecado da ganância Amém.